Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos, desde já um ótimo domingão, aí a todos. E vamos aí aos palpites da cruzinha para esse domingão, né, dia 11 de setembro, burro, cavalo e vaca, terninho bom, né. Então tá aí o cavalão aí com a 8642, o burro com a 8110, continua nessa vaca aí com 0200, acho que ainda vou até quarta-feira que vem na federal, nessa 0200 valendo duque. Ontem quase que deu na coruja, o 0200 veio, né, só faltou o 00. É porque se parar agora, a danadinha vem, né. Aí também tá 6743 do cavalo e é 3797 da vaca. Sempre bom julgar valendo duque, né. Na esquerda da tela você vai ficar aí com a estrela da sorte, meu grande amigo Luan. Um abraço aí para todos aí da estrela da sorte. Um abraço aí também para o meu amigo Wellington, né, meu amigo Cacique, também um forte abraço. Um abraço aí para a turma lá do meu amigo Giba em São Paulo e também o Xande lá de Londrina, unidos venceremos, show de bola. E tá aí algumas centenas. Continuando esse galo aí também com a 550. Hoje dia de domingo, 290 também do meu amigo Coréia Boa, né. Torcendo aí para o canal lindo demais aí na 034. Vamos ver. Então desde já, um ótimo domingão aí a todos aí, um bom dia e boa sorte! Tchau! Tchau! Obrigado.